Mel, olha só, você tá aí meu amor, tá brincando sozinha Mel Olha que fofura turminha, tá brincando sozinha aqui no quarto dos brinquedos O que você tá conversando meu amor? Ai que linda, mas eu tenho uma surpresa pra você Melzinha, você não vai mais precisar brincar sozinha Você sabe o que é? Não sabe? A mamãe já vai mostrar Você vai amar Melzinha, olha só, uma irmãzinha pra você Mel Olha que linda turminha, esse é o meu novo bebezinho Ela ainda não tem novo, mas olha como é linda pessoal A Melzinha tem o olhinho azul e ela tem os olhinhos verdes Olha como é fofa, a roupinha dela tem uma cor diferente, é toda em violeta, assim muito bonita Olha que linda, a chupetinha também tem a cor diferente, tem o verde, mas ó, tem esse violeta né Olha que linda conversando, muito fofinha Então como vocês viram ela é super fofinha Olha só, esse aqui é o babador, também é verde ó, igual da Melzinha Ela também veio com a toquinha, muito linda A mamadeira, olha que fofura Muito fofinha né? E o que eu mais gostei foi a manta, olha só Linda, e ela é super gostosinha como a da Mel Só que a da Mel é rosinha né? Então turminha, eu preciso da ajuda de vocês Eu preciso escolher um nome pra ela que seja tão fácil quanto o Mel Pra ficar combinadinho, tá bom? E se você gosta de vídeo com essas bonequinhas, clica no gostei pra mim Se inscreve no canal E agora elas estão morrendo de fome Vamos lá fazer uma mamazinha pra elas? Então vamos! Então vamos começar a fazer os mamais ó Eu peguei um mamazinho bem maior hoje E vou fazer aqui nos meus líquidos O primeiro pra Mel E o segundo pra Nova Baby Que ainda não tem nome Então já vai deixando aqui nos comentários Um nome bem bonito pra ela, tá bom? Só não pode ser muito difícil Eu quero um nome bem fácil como o Mel né? Que é um nome super fofo e facinho Vamos bater? Deu! Olha só Pra Melzinha Um leitinho bem gostoso Essa mamadeira sim, ela é gigante turminha Olha que fofura! Será que ela vai tomar pelo menos a metade? Eu não sei né? Então ó Vou pegar aqui esse meu outro líquido E a mamadeira igualzinha né? Colocar aqui E vamos lá Colocar o leitinho Pra minha baby sem nome Mas eu acho ela tão fofinha Vocês gostaram dela? Muito fofa né? Vamos bater Deu! Olha só que fofura Pronto! As duas mamadeirinhas prontas e vamos lá levar pras meninas Pronto! Agora é hora do mamar Então eu fiz leitinho pra Mel E pro meu outro bebê Eu fiz de morango Olha que lindas! Elas couberam certinho Ó as duas aqui É bom que nenhuma cai né? Então vamos tomar Melzinha? Vamos? Ih, não chora não! Vamos ver se ela quer né turminha? Ih, até que ela tá tomando Ai, não pode falar né Melzinha? Come meu amor, come Ih, vamos ver se a irmãzinha dela quer né? Você quer sua chupeta pelo menos? Pronto! Ih, agora esse meu outro bebê que ainda não tem nome Vamos ver se ela quer o mamar né? Toma meu amor! Não acredito que você dormiu Acorda meu amor! Ai pessoal, eu acho que ela tá com sono Toma! Ih, também não quer Vou colocar do lado do bercinho E vou colocá-las pra dormir Mas é de turminha É isso, não esquece Me deixa aqui nos comentários um nominho pra esse bebê aqui, tá bom? Ela não tem nome ainda E me diz qual vídeo eu posso fazer com essas duas juntas Clica no gostei pra mim Se inscreve no canal E não sai daí não Porque vai começar um super vídeo Tchau, tchau! O que foi Luna? Ai meu amor, você acordou Ai que bonitinha turminha A Baby Alive Luna acordou Que fofura! Galerinha, hoje nós vamos sair Não é meu amor? Ai que linda! E eu tenho que fazer o mingauzinho dela E arrumá-la Porque aqui tá super frio Hoje a gente vai pra casa da tia da Luna Então eu preparei também uma bolsinha pra ela E vou mostrar tudinho pra vocês, galerinha E eu espero muito que vocês gostem Então, se vocês gostam da Baby Alive Luna Clica no gostei que é pra eu saber Se inscreve no canal E vamos lá! Vem aqui Luna A mamãe vai te deixar aqui no tapete Pra fazer o seu mingauzinho Olha que fofura! Me fala se tem bebê mais lindo que a Luna Gente, eu não acredito Ela é muito linda Vem aqui com a mamãe, vem Ai que linda! Olha só galerinha Eu sempre deixo ela encostadinha assim Quando eu vou fazer o mingauzinho E deixo ela sozinha, né Luna? Não é meu amor? Fala pro pessoal Você gosta de ficar aqui? É? Ah, então tá bom Hoje eu vou fazer um mingauzinho de morango pra ela Porque eu sei que ela ama Então se você também gosta de morango Me deixa aqui um comentário E não esquece, né turminha? Clica no gostei se você quer ver a Luna por aqui Mais e mais, tá bom? Então vamos lá fazer esse mingauzinho Então eu já tô aqui na minha cozinha Pra fazer o mingauzinho da Luna Hoje eu vou usar esse meu liquidificador aqui Porque o outro não sei porquê Resolveu quebrar E olha só Eu escolhi esse mamar Que é do tamanho ideal pra Luna Ele tá aqui com a tampinha de proteção Pra não sujar minha bonequinha Porque vocês sabem que a Luna é de pano, né? Por baixo ali E já preparei aqui o leitinho Já que esse aqui é um pouquinho mais fraco Então vou colocar o leite aqui Olha que delícia! E vou usar hoje corante Vou fazer de moranguinho E esse corantinho aqui Ele é um pouco mais escuro Então vou colocar só duas gotinhas Tampar aqui, né? Pra não espirrar pra todo lado E vamos bater Nossa! Acho que deu, hein, turminha? Ficou muito fofo! Olha só Só coloquei um pouquinho de corante E deu o efeito que eu queria Que lindo! Eu espero que a Luna Tome inteirinho, né? Pra ela ficar super bem alimentada E não me dar trabalho Quando a gente sair E vamos lá, né? Levar pra Luna Trocar a roupinha dela Arrumar ela inteirinha Então Vamos lá, turminha! Luna! A mamãe voltou! Ai, você é muito fofa, né, bebê? Olha só A mamãe trouxe aqui O seu mingau Olha aqui o mingauzinho Você vai querer? Vai? Ai, a gente tem que falar Pro pessoal Que hoje tá super frio Galerinha Então eu vou colocar Uma roupinha super linda Nela E eu espero muito Que vocês gostem Olha só A roupinha que eu escolhi Pra ela hoje Foi essa aqui De ursinho Porque realmente Tá muito frio, turminha Olha isso Vê se eu aguento E aqui, ó Eu posso deixar A mãozinha dela Pra fora Quando não estiver Tão frio Né, Luna? Hein, meu amor? Olha que fofo É tipo um saco De dormir Mas eu consigo Abrir aqui, ó Pra trocar A fraldinha dela Turminha Maravilhoso, não é? Então, galerinha Se vocês gostam De vídeo com a Luna Já clicaram no gostei? Hein, Luna? Será que a galerinha Já clicou no gostei? Eu espero que sim Então, eu vou primeiro Vestir a Luna Depois eu mostro A bolsinha E depois A gente dá um mingauzinho Né? Que senão, ó Eu perco a hora Vamos lá Olha só Deitei a Luna Aqui no tapete Porque eu amo Trocá-la aqui No tapetinho Esse tapete Ele é super limpinho É só pra isso mesmo Não é, meu amor? Não, não para É Olha só Vou colocar aqui Essa roupinha Ela abre aqui Na frente também Linda, né? E a gente coloca Ela por baixo Assim, ó Dá aqui as perninhas Cadê, Luna? Ih, meu amor? Não chora, não Ela é super risonha, né? Ó, tá vendo aqui a mãozinha? Eu posso deixar a mão pra fora Ou assim Fechadinha Vou deixar fechada Porque tá super frio mesmo Deixa eu colocar aqui Pra galerinha ver Olha que linda Que fofura Olha esse ursinho Turminha Fala se não é a coisa mais linda do mundo Ai, que linda, Luna Agora a mamãe vai sentar você Pra mostrar A sua bolsinha Vem aqui, meu amor Olha que fofura Olha só, galerinha Aqui tá a bolsinha dela Ih Já tem coisa caindo Eu vou levar Essa escovinha aqui De cabelo Até eu uso, turminha Vocês acreditam? Essa aqui é da Barbie Eu vou levar pra Luna Aqui tem lencinhos Porque vocês sabem A Luna usa fraldinha Então precisa Como tá super frio Tô levando uma pantufinha Porque dentro de casa Tem aquecedor Então eu coloco Uma roupa de frio nela Normal E a pantufinha Pra não gelar os pezinhos Fraldinha Eu tô levando duas aqui Da Baby Alive Que cabem certinho nela Maravilhoso Daí tô levando Essa aqui de tecido Que é a minha preferência Sempre Maravilhosa Essa fraldinha Muito bonita Linda Tô levando um lacinho De cabeça Né? Esse aqui é super largo É pra variar mesmo Com o lacinho Que já vem na Luna Então, ó Muito fofura, né? Daí eu tô levando Um Robizinho Pra ela ficar dentro De casa, ó Tá vendo? Esse aqui é super quentinho É da Baby Alive Ó Olha que fofura Tem essa coisinha assim De frio Perto da Da manga, né? No final da manga Ele é maravilhoso Eu adoro esse Robizinho Daí Tô levando o vestidinho Esse aqui é lindo É de borboletas E tudo Eu adoro esse vestido Acho muito, muito, muito Muito fofinho Um burizinho Igual que ela tava Porque à noite A gente liga o aquecedor Não tem importância, né? Turminha Quer dizer O aquecedor não se desliga Mas Ó Tá vendo? Fofura Tô levando um vestido Caso ela precise sair Esse vestido é maravilhoso Ele mistura lã Com cetim Tem essa saia rodada Fica lindo nela Eu adoro Um macacãozinho Olha só Esse é da Beanie Baby Só que Ele apesar de não ter manga Ó O pezinho Tá vendo? Fechadinho Porque, né? Tá super frio Então Dá pra colocar por baixo De um casaco Dá pra muita coisa Turminha Já esse aqui Ah não Esse aqui eu peguei igual Ó Tem um pezinho Tá vendo? Lindo, né? E sem manga Pra não ficar agoniando o bebê Só coloca casaco Se for sair Daí aqui nós temos também Tipo uma pantufa De lã Essa aqui é de lã É muito linda, né? Eu adoro E aqui só tem No final Um babador Tá vendo? Lá na casa da tia dela Tem tudo, galerinha Então eu tô levando realmente O que ela precisa Que não tem lá E que ela usa, né? Vamos guardar aqui Eu espero que caiba Porque, né? Já estava aqui Tem que caber, turminha As fraldinhas Colocar essa pantufa aqui Lencinho A escova Agora vamos colocar As roupas maiores, né? Esse vestido é lindo demais Eu amo Esse aqui de borboletinha Também é maravilhoso, né? Pra ficar em casa E por último Eu vou colocar o hobbizinho E pronto! Essa aqui É a bolsinha da Luna E agora sim Vamos dar aqui O mingauzinho da Luna Você quer mingau? Você tá com a cara De quem não quer mingau? Toma lá, meu amor Ah, até que ela tomou um pouquinho Você não quer mais, não? Por que você não quer mais? Ah Fala, meu amor Toma um pouquinho Tá se espreguiçando? Hein, Luna? Ai, galerinha Vocês já conhecem, né? Agora só vai querer conversar Então, turminha Foi isso Eu espero muito que vocês tenham gostado De ver como que eu arrumo a Luna Pra sair no frio Essa aqui é a minha roupinha favorita pra ela E ela fica muito linda De ursinha, não fica? Então não esquece, turminha Clica no gostei Se você gosta da Baby Alive Luna Se inscreve no canal E... Não sai daí não Porque sempre tem Um super vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Meu amor Vamos lá com a mamãe Vem aqui Oi, galerinha Hoje eu tô aqui com a Baby Alive Luna Olha como ela tá linda, galerinha Tá com a roupinha super fofa, ó Eu amo essa roupinha, Luna Você também gosta? Muita fofura, né, meu amor? Ih, galerinha, ó Só tá olhando pra mim Não quer olhar pra vocês hoje Ai, que fofura Então, olha só, galerinha Como vocês viram O dentinho da Luna Tá nascendo o outro agora, ó Ai, que linda Ih, ela tá sem querer comer, turminha Impressionante, né? Esse bebê que tanto gosta de comer Agora não quer comer Já pensou? Então, vou ter que fazer cinco mamadeiras pra ela Será que ela vai escolher alguma? Será? Você vai, meu amor? Ai, que linda Eu espero que sim, né, turminha Porque cinco mamadeiras dá muito trabalho Deixa eu pegar aqui até o meu liquidificador Vou deixar ele aqui E hoje eu vou usar nas mamadeiras Tinta guache como leite Eu espero muito que vocês gostem Não acredito que você dormiu, Luna Luna Acorda, meu amor Gente do céu Comer não quer, né? Mas dormir... Olha só Luna Acordou Isso não é hora de dormir Se você dorme agora Você não dorme à noite Não me deixa dormir Então, é isso, turminha Eu ainda não sei os sabores que eu vou fazer Mas uma, com certeza, eu vou fazer de Leitinho Porque a Luna adora leitinho puro Sem nada dentro Então, me deixa aqui nos comentários Qual vai ser a mamadeira que vocês vão preferir Tá bom? Depois que eu falar os cinco sabores lá fazendo E é isso, turminha Clica no gostei pra mim Se inscreve no canal E vem me ajudar a fazer essas cinco mamadeiras Pra Baby Alive Luna Vamos lá Então, vamos começar, turminha Eu vou começar a fazer as cinco mamadeiras Que eu vou fazer hoje pra Luna Então, olha só Tô aqui com o meu liquidificador Vou pegar aqui o primeiro mamar Ó, eu adoro essa mamadeira Ela é super decorada Vou abrir aqui Colocar a aguinha Hoje eu vou usar a tinta guache Como leite Eu tenho adorado fazer assim, turminha E a primeira mamar vai ser de chocolate Eu também vou fazer com tinta guache Então, tá aí E vamos bater Deu? Será? Acho que deu Olha só Que lindo Fica parecendo maltado, turminha Eu tomo maltado todos os dias Olha que delícia Ficou perfeito esse Certeza que a Luna vai escolher esse aqui Será? Me conta aqui nos comentários Se vocês também gostam de maltado Então vamos à próxima Então vamos ao próximo mamar Eu peguei esse mamadinho aqui Que eu amo demais Olha só Tirar aqui o biquinho Vou usar a tinta guache Só um pouquinho Não preciso usar muito E esse eu vou fazer de moranguinho Então vou usar aqui um corante Corante vermelhinho Não preciso usar demais Senão fica muito vermelho Será que deu? Acho que deu, turminha Olha só Vou servir aqui Olha que linda Essa bebida de morango Nossa Ai, a tampinha A Luna vai amar Tenho certeza que ela vai ficar em dúvida Na de chocolate Ou na de morango Olha só Que fofura Então vamos à próxima Então vamos lá, turminha Vamos para a terceira mamadeira Eu escolhi esse mamadinho aqui Que como o primeiro é super decorado E eu amo Eu acho que mamadinho bonito Sempre anima o bebê A mamar, né Daí Vou usar novamente A minha tinta guache branca E vou fazer de mirtilo Que é um roxinho assim Super fofo Olha só Ele é maravilhoso Tampar aqui E bater Será que deu? Olha que fofura Muito fofinho Olha que lindo Turminha Pronto Olha que fofura Não sei se está dando para ver Mas é um lilacinho assim Bem bonitinho E esse aqui A Luna Sempre que dá bem Adora tomar desse aqui também Turminha Então eu acho que ela vai ficar em dúvida Nesses três E vamos lá fazer a quarta mamadeira Então vamos lá fazer a nossa quarta mamadeira Tá aqui, ó Essa aqui verdinha Que é igual a rosinha ali Eu adoro esse mamacho Muito fofo Ele tem uma tampinha que super encaixa E me ajuda muito a brincar com a bonequinha, né Tá aqui, ó Coloquei a água Novamente vou usar a tinta guache Eu amo E essa eu vou fazer de bananinha Pronto Tampar e bater Já deu, turminha Olha que fofura Gente, parece vitamina de banana Olha que linda Ih, ficou verde e amarelo Colocar a tampinha E olha só Esse aqui eu também acho que a Luna adora Então eu não sei, né Qual que ela vai escolher Ou se ela vai tomar mais de um Então agora vamos fazer a nossa última mamadeira E pronto Vamos agora fazer o último mamar da Luna Já tô aqui com uma vasinha super fofa também Vou colocar aqui dentro E dessa vez eu vou fazer só leite, turminha Sabe por quê? Porque eu acho que ela também gosta de leite puro Quem aí gosta? Me deixa aqui nos comentários Vou usar aqui só um pouquinho da tinta Porque essa tinta faz um leite maravilhoso Tampar aqui, ó E bater Olha que fofura Não falei? Gente, fica igual a leite, ó Igual Ainda teve espuminha Não dá pra ver a diferença, né Porque é todo branco Mas olha Fica uma maravilha isso aqui, turminha Muito bom mesmo E pronto Agora nós temos as cinco mamadeiras da Luna E eu espero muito que ela tome alguma dessas, né, turminha O bebê não pode ficar sem comer Mas ela tá super enjoadinha Então vamos lá levar pra ela Voltei, turminha E agora sim Eu tô aqui, ó Com as cinco mamadeiras Essa aqui é a primeira De Chocolate Ela tá aqui numa cadeirinha Que eu acho que não vai caber não, né, Luna? Será? As cinco mamadeiras aqui com você? Ih, não derruba não, meu amor A outra É de mirtilo, turminha Olha só Tá vendo que linda? É tipo um roxinho bem clarinho Segura aqui essas duas, meu amor Eu tenho aqui mais uma de leitinho Qual bebê não gosta de leite, né, turminha? A Luna ama Ela adora Tenho mais uma aqui de Morango Olha como ficou com carinha de Danoninha, não foi? Olha bem clarinho Super fofo E a última Foi a de banana Olha só Amarelinha Nham, nham A Luna Adora Vitamina de banana Turminha E eu espero muito Que ela escolha Uma dessas aqui Tomara, né? Então Vamos lá Vamos tentar Dar o mamar Pra esse bebê Vem mais pra cá, meu amor Já lavei aqui O meu liquidificador Lavei, né, Luna? Tem que lavar, né, meu amor? Porque, ó São muitos bebês Vou tentar aqui A de bananinha Será que ela toma? Ô, Luna Tenta tomar pelo menos A de bananinha Você adora Nossa Como gosta de reclamar, né, turminha? Ih, essa daqui Eu já vi que ela não quer Vamos tentar a próxima Eu vou tentar o leitinho Será que ela vai querer? Toma lá, meu amor Ih, 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 ih Luna Toma, meu amor Ih, 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 ih Ai, galerinha Não quis Vamos tentar de chocolate? Vamos lá Toma, meu amor gimbal Toma, Luna Ah, e essa foi a que ela menos gostou, turminha! Vamos tentar a de morango? Ou a de mirtilo? Vamos tentar a de mirtilo antes! Vamos ver se esse bebê toma! Abra a boquinha! Luna! Toma, meu amor! Ih, galerinha! Não consegui com a de mirtilo também! Eu acho que a dona Luna está me enrolando! Vamos tentar a de moranguinho! Toma, meu amor! Toma, Luna! Toma, meu amor! Ih, galerinha! Essa aqui foi a que ela mais gostou! Ah, e tem que tomar sem falar nada, né? Toma, meu amor! Muito bem! Toma! Toma só mais um pouquinho! Olha isso! Quando ela não quer, turminha, não tem jeito! Mas eu tentei, né? Ela tomou um pouquinho da de morango, mas não consegui mais que isso! Então, pessoal, foi isso! Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo com a Baby Alive Luna! Não esquece, galerinha! Se vocês gostam da Baby Alive Luna, me deixa aqui nos comentários e... clica bastante no gostei! Que é pra eu saber que vocês gostam dela e fazer mais e mais vídeos! É isso! Um beijão! E não sai daí não, porque sempre tem um super vídeo! Tchau, tchau! Vamos lá, Luna! Vem com a mamãe!